Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre divisão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos dividir 9.897 por 4. Nesta divisão, 9.897 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Você já sabe que é possível utilizar círculos, traços e contagem para realizar uma divisão. Mas agora imagine você ter que fazer 4 círculos e distribuir 9.897 tracinhos igualmente, ou tentar fazer isso, distribuir um monte de tracinhos igualmente entre 4 círculos. Bom, ia demorar demais, ia demorar muito. É por isso que a gente utiliza um algoritmo da divisão, uma sequência de passos que nos permite fazer divisão. Veja só como ele vai funcionar neste caso. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Já que 9 é maior do que 4, eu começo numa boa. E eu vou fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 9 sem passar? Veja que 3 vezes 4 é 12 que passa. Então, o número procurado para começar é o 2. Eu escrevo 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. Eu escrevo aqui abaixo do 9 e faço uma subtração. 9 menos 8 é 1. Muito fácil essa subtração. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 aí. Formou-se agora o número 18. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 18 sem passar? Veja que 5 vezes 4 é 20 que passa. Então, o número procurado agora é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 4 é 16. Escrevo bem aqui e faço uma subtração. 18 menos 16 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 aí. Formando-se agora o número 29. Então, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 29 sem passar? Olhando para a tabuada, você vê que 4 vezes 8 é 32 que passa. Então, o número procurado é o 7. 7 vezes 4 é apenas 28. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 4 é 28. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 29 menos 28 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 7 aí. Formando-se agora o número 17. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 17 sem passar? Veja que 5 vezes 4 é 20 que passa. Então, o número procurado mais uma vez é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 4 é 16. Eu escrevo abaixo do 17 e faço uma subtração fácil, porque 17 menos 16 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que, nessa divisão, o quociente inteiro é 2.474 e o resto é 1. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 2.474 e o resto é igual a 1. Por exemplo, se você quiser dividir 9.897 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 2.474 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 4 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 1. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos aqui que 9.897 não é divisível por 4. Ou de forma equivalente, dizemos que 9.897 não é um múltiplo de 4. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter agora um quociente decimal. Você coloca a vírgula aqui no quociente. Como não temos algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se aqui o número 10 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 10 sem passar. Veja que 3 vezes 4 é 12 que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 4 é 8. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 10 menos 8 é igual a 2. Muito fácil, não é verdade? Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se agora o número 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9? Que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar. Professor, pode dar igual a 20? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo 20 bem aqui e aí eu faço uma subtração. 20 menos 20 é igual a zero. Como não sobrou nada, como não temos algarismo visível para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 9.897 por 4 é 2.474,25. Eu vou anotar bem aqui. 2.474,25. Pois a gente pode fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Toda divisão corresponde a uma fração. Atenção para o exemplo. Se você quiser dividir 9.897 reais igualmente entre 4 pessoas, cada uma recebe 2.474,25 reais. Agora você está sendo desafiado a dividir 10.255 por 4. Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho